E a pergunta é, você já ouviu falar assim sobre síndrome de Bourneau ou síndrome do esgotamento profissional? A principal característica deste problema é o estado de tensão emocional. E o estresse crônico é um estresse crônico provocado por condições de trabalho desgastantes. E é para falar sobre esse assunto que nós recebemos aqui o psiquiatra e palestrante, doutor Ismael Sobrinho. Doutor Ismael, grande amigo, Deus te abençoe, bom tempo, quanto tempo, né Carol? E como está minha querida amiga Simone? Simone está ótimo, Tiago andando, feliz, já estou programando mais uns dois, se Deus quiser. Simone, ele falou que é gêmeos, eu conto tudo para as esposas quando eu encontro com ela. Pode gravar, está gravado. E outra coisa, ele falou que quem encher é aljava, aljava são só sete, então dá ainda. Dá, dá, tem tempo, tem saúde, né? Dá, então está sim, graças a Deus. Doutor Ismael, síndrome de Bourneau, é uma... como que é essa síndrome? Fala para a gente. Ela é nova, surgiu agora? Pois é, pegando lá um pouco da Bíblia, Deus disse que depois da queda do homem, que o homem ia ganhar o seu sustento com o suor do teu rosto. Então as relações de trabalho, elas, desde o princípio, elas vêm sempre marcadas por uma possibilidade de você ter um certo desgaste. Ok. E na década de 70, um americano, ele começou a perceber que algumas relações de trabalho, algumas profissões, elas aumentavam o nível de estresse, tanto físico quanto emocional. E isso gerava várias consequências para as pessoas, tanto para eles, quanto nos relacionamentos, quanto para as empresas. Então, é uma síndrome já descrita há praticamente 40, 50 anos. E ao contrário do que a gente pensa, ela é muito prevalente. Há áreas, a gente pode até conversar sobre isso, áreas profissionais, que são extremamente afetadas pela síndrome de Bourneau, ou Burnout, tanto faz a pronúncia. E hoje nós estamos vivendo no país num momento social muito difícil, com o desemprego aumentando, onde as cobranças, onde a demanda por produtividade, onde a sobrecarga de trabalho, ela tem crescido bastante. Então, esse tema é muito pertinente para quem nos assiste, porque nós não vamos lidar com o estresse relacionado ao trabalho, nós vamos conhecer alguém, seja família, seja amigos, que vão acabar passando sobre isso. E quais seriam os sintomas, doutor Ismael? Pois é, a síndrome de Bourneau, ela tem alguns sintomas que a gente pode dividir em sintomas físicos e emocionais. Essa sobrecarga, esse desajuste no trabalho, essa tensão no trabalho, essa dificuldade de se adaptar ao trabalho, ela pode gerar sintomas físicos, como por exemplo, uma dor de cabeça crônica. Então, há pessoas que não têm histórico de enxaqueca, que não têm histórico de dor de cabeça, começam a ter dor de cabeça, dificuldades de concentração, perda de energia. Você vai para o trabalho, digamos assim, pela fé, porque se você olhar o seu corpo... Você vai ao xerox, porque o original foi em casa. Exatamente. Ah, do meu nome, não. Dá licença, essa eu quero comentar, gostei dessa, cara, sensacional. Se tivesse um clone, você mandava um clone, né? Mas você vai para o trabalho pela fé, você sabe que tem que ir trabalhar, mas você não tem prazer nenhum em ir para o trabalho. Ou seja, a sua energia laborativa, ela acaba perdendo muito. E isso é acompanhado também de alterações de humor, você fica cada vez mais irritado e impaciente no trabalho, ou com seus colegas de trabalho. E aí eu já estou entrando um pouco nas questões emocionais. As questões físicas também é muito comum as pessoas, até colocarem isso para quem nos assiste, elas vão no ortopedista, vão no cardiologista com dor no peito, com dor na coluna, achando que estão com problema de coração, achando que estão com problema na coluna, ortopédica, e na verdade elas estão com estresse relacionado ao trabalho. E isso vai afetando as questões emocionais, porque num segundo momento, há uma tristeza que vai acompanhar a pessoa, inclusive no fim de semana, uma perda de prazer nas atividades, até de lazer, e aí leva às vezes a síndrome de Bourneau a um processo depressivo. Ou seja, a síndrome de Bourneau não é um processo depressivo, mas se ela persistir e se ela não for adequadamente resolvida, ela pode levar a pessoa a desenvolver transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e também processo depressivo. Diagnóstico, como que é feito? Pois é, a síndrome tem que ser diagnosticada quando você tem esses sintomas físicos e emocionais e eles começam a repercutir nas atividades do seu dia a dia, ou seja, eles estão repercutindo na sua produtividade, eles estão repercutindo na sua vida pessoal, eles estão repercutindo na sua vida interpessoal, ou seja, nos seus relacionamentos com amigos, com familiares, ou seja, você já está com sintomas físicos, ou alterações de humor, ou perda de energia, ou perda de prazer, ou diminuição de iniciativa, ou seja, se há essas perdas de funcionalidade, a pessoa que nos assiste, ela tem que procurar uma intervenção profissional, não necessariamente médica. Eu falo isso porque o ideal seria nós fazermos uma mudança nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho, mas isso nem sempre é possível. Nós estamos num país hoje com as taxas de desemprego altas, não é fácil mudar de trabalho, não é fácil mudar o seu chefe, não é fácil mudar a ergonomia de onde você trabalha, então o profissional ele pode, principalmente com psicoterapia, ele tentar se adequar e buscar um pouco mais de soluções para ele se adequar, para ele se adaptar melhor àquela situação. Então o tratamento parte dessa psicoterapia, possível a questão até da mudança na própria relação de trabalho e da relação com o trabalho, porque hoje é moda os workaholics, e esses caras também estão num grupo de risco violento. Exatamente. E é interessante até a gente falar para quem nos assiste que é empregador, né, Serginho? A gente pensa muito aqui no funcionário, mas quem nos assiste que é empregador tem uma responsabilidade muito grande com o seu empregado. Há medidas que não são caras, há medidas que não demandam muitos custos para as empresas, mas que podem melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Eu já fiz, na época trabalhava com perícia técnica, visitas em empresas, onde às vezes só de trocar o assento que custava para a empresa, empresas grandes, reduziram em 30% o índice de lombalgia, ou seja, tem medidas que são muito simples, que as empresas podem fazer. Outro dia eu vi uma solução interessante, a empresa, ela estava, ela dava um bônus no salário para quem completasse uma prova de 7 km de corrida. Quem participasse desses circuitos de corrida e completasse a prova, as empresas estavam dando bônus para esses funcionários. Ou seja, tem medidas que às vezes o bônus é pequeno, mas o funcionário se sente estimulado a cuidar da saúde, e a empresa vai ter retorno nisso, porque ela vai ter um aumento de produtividade, ela vai ter menos falta ao trabalho e tudo. Nós vemos grandes empresas, tipo o Google, a gente vê lá uma mesa de sinuca, videogame, a gente pensa, poxa, mas como que as pessoas vão trabalhar? Eu não conseguiria trabalhar em um ambiente cheio de jogos, aí é um engano, porque as pessoas que têm um ambiente de trabalho melhor, elas vão produzir melhor. A cabeça está mais livre para pensar. Só dizer ainda sobre essa questão do tratamento, quando é e se é prescrito, por exemplo, um tratamento farmacológico para quem já está desenvolvendo a síndrome? Pois é, quando nós temos os sintomas, eles estão em uma intensidade, por exemplo, atrapalhar muito o dia, uma insônia. Talvez o paciente não tenha uma depressão, não tenha um transtorno, mas ele está em insônia, a gente pode passar alguma medicação sintomática, um medicamento para dormir, um ansiolítico e tudo. Mas o que a gente percebe muito, Sérgio, é que muitos desses pacientes, eles só vão buscar ajuda quando eles já estão em depressão ou já estão com um transtorno de ansiedade. Aí, nesse caso, nós fazemos um tratamento farmacológico específico, ou para depressão ou para transtorno de ansiedade, ou seja, numa fase mais inicial, dá para tratar com terapia, com uma readequação de ambiente, mas em um momento de mais, uma evolução mais intensa, nós acabamos usando esses tratamentos farmacológicos, antidepressivos, ansiolíticos, o que podem e são uma bênção para muitas pessoas, porque em algumas situações a pessoa precisa desse suporte, precisa dessa amuleta, precisa dessa força, para ela conseguir se readequar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.